Hora de falar sobre Celular Seguro, o aplicativo lançado pelo governo federal para... Porque essa notícia é importante pra você, tá? Esse aplicativo é pra dificultar a vida dos bandidos. É uma plataforma que completou um mês e que permite comunicar a bancos e outras instituições sobre roubos e aparelhos. Ele também ajuda a bloquear o acesso à linha telefônica. Vamos ao vivo agora com o Bruno Baldo, ele é técnico em segurança da informação. Bruno, quem tiver esse aplicativo instalado e foi roubado tem que fazer exatamente o quê? Vamos explicar pro pessoal de casa porque essa informação aqui é muito importante. Bom dia, obrigado. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante no nosso cotidiano. É importante que todo mundo tenha em vista que é necessário você baixar esse aplicativo no seu aparelho móvel e também acessar o site do Celular Seguro pra que você vincule esse cadastro junto com o seu aparelho. E toda a comunicação posterior a um evento de furto, roubo ou até mesmo perda, você realiza no site do Celular Seguro e automaticamente acontece a comunicação com a operadora de telefonia celular que vai efetuar o bloqueio da linha e também para as instituições bancárias que são vinculadas já a esse programa que apoiam. E esse programa vem crescendo também com outras empresas, outros aplicativos, tanto de transporte, de delivery que vai ajudar a minimizar o transtorno que a pessoa tem quando tem o celular roubado. Hoje em dia a gente carrega muita informação dentro do aparelho móvel, cartão do banco, até mesmo documento. Hoje em dia você tem a versão digital, então isso vai mitigar bastante a dor de cabeça que acontece depois desse evento de roubo. A gente vai comunicar a vários lugares e é importante frisar que isso não substitui o boletim de ocorrência, né? Ele só minimiza a quantidade de contatos que você precisa fazer pra efetuar o bloqueio do aparelho. Ô Bruno, diz uma coisa, eu vou baixar esse aparelho, esse aplicativo no meu celular, mas daí o meu celular ele foi roubado, certo? Como é que eu vou fazer? Eu consigo ter o acesso através de um outro aparelho com a senha que eu vou criar, é isso? Você, na verdade, vai instalar o aplicativo dentro do seu celular, vai fazer o seu login ali no cadastro do celular seguro, mas toda a comunicação você faz através do computador depois. Com acesso à internet, você vai acessar o celular seguro e vai notificar ali com o seu CPF, que já vai ter os dados do teu aparelho, os dados da sua linha, né? Entendi. Então você vai baixar o aplicativo no celular pra que esse aplicativo possa rastrear o seu aparelho, mas as comunicações devem ser feitas pelo site, então você entra pelo computador, ok? E quando você colocar o CPF, você vai ter acesso ao teu aplicativo que você instalou no celular. Isso por um acaso eu estiver fora do Brasil e o meu aparelho foi roubado fora do Brasil. Eu consigo também entrar pelo site? Consegue também efetuar essa mesma comunicação e efetuar o bloqueio da sua linha e do seu aparelho, né? Lembrando que isso não torna o aparelho inutilizável ainda, principalmente falando do nosso país, ainda existe um mercado paralelo de peças, né? Que acaba desmontando o aparelho, fazendo a comercialização dessas peças que foram escutadas de um aparelho. Então, mas isso previne muito risco, né? Hoje em dia você consegue acessar o banco sem precisar ter a senha com o celular. Você, através da sua digital ou da identificação facial, você acaba tendo acesso a muita coisa. Dados pessoais, contato da família. Então, esse é o meio de prevenir, né? De evitar ali no futuro que você tenha problemas mais sérios, né? Usem seus cartões, tenha acesso a pedir dinheiro para os seus familiares no WhatsApp e outros aplicativos de conversa. Ô Bruno, eu quero te agradecer. Essa conversa é muito interessante. Aplicativo Seguro é um aplicativo do governo federal. Você pode baixar, é de graça. Vai colocar no seu celular, vai fazer um cadastro bem intuitivo. Você vai colocar o seu CPF no cadastro e depois, se o seu aparelho for roubado, se você extraviar, você pode entrar pelo computador, tá? Mas primeiro você tem que instalar o aplicativo no seu celular. Pelo computador você coloca lá no site do aplicativo Seguro o número do seu CPF. E aí você acaba ficando mais seguro, tá? Para que ninguém use o teu aparelho e os teus dados para praticar crimes. Eu vou instalar hoje. Não tinha instalado ainda, mas vou instalar hoje no meu aparelho também. Obrigado Bruno, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, bom dia.